Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859 pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, do Plano Brasil Sem Miséria, já escreveu mais de um milhão de pessoas de baixa renda em cursos profissionalizantes. Essa é uma das ações para promover a inclusão produtiva desse público. Desde a criação do plano em 2011, 22 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Quais as estratégias para que milhares de cidadãos possam ter acesso a serviços, a qualificação profissional e ao mercado de trabalho? Qual o balanço do Brasil sem miséria e os principais desafios? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Francisco Menezes, pesquisador do IBASE, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas e consultor da Action Way de Brasil. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Antes da nossa conversa, vamos acompanhar um vídeo sobre o Pronatec Brasil Sem Miséria, feito pelo MDS em fevereiro, antes de atingir a marca de um milhão de inscritos. Eu estava afastada há 16 anos do mercado de trabalho. Eu achava que eu não conseguia nada quando eu colocava currículo por causa da minha idade, mas na verdade não foi, é porque faltava qualificação. Em 2011, com o Plano Brasil Sem Miséria, o governo federal assumiu o compromisso de superar a extrema pobreza e acelerar a inclusão produtiva de brasileiros em situação de vulnerabilidade social. Desde então, o Pronatec Brasil Sem Miséria qualifica para o mercado de trabalho milhares de brasileiros de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais. Quando se disponibilizou o curso técnico de CNC, eu não pensei duas vezes. A oportunidade estava ali, né? Só faltava eu batalhar, força de vontade, aprender. O Pronatec Brasil Sem Miséria já realizou milhares de matrículas em cursos gratuitos e até o final de 2014, o número de matrículas chegará a um milhão. São 533 tipos de cursos técnicos e profissionalizantes realizados em escolas do Senai, Senac, Senat e Senar, Institutos Federais de Ciência e Tecnologia e redes estaduais de educação profissional e tecnológica. Quase 70% dos alunos são mulheres. Mais da metade são jovens entre 16 e 29 anos. Concluí o curso e entreguei o currículo. No mesmo dia, né, o encarregado aqui da empresa me ligou. Eu desempregado há seis meses, eu falei, nossa, caiu do céu, né? As turmas do Pronatec Brasil Sem Miséria são planejadas de acordo com a demanda por profissionais em cada município. A oferta dos cursos é articulada com outras políticas do Brasil Sem Miséria, como intermediação de mão de obra, economia solidária, apoio ao empreendedorismo individual e microcrédito. Eles pagam o curso, pagam a condução e até tinham lanche, né, na hora do recreio. Os alunos também recebem material escolar e didático, tudo pago pelo governo federal. As inscrições para os cursos são realizadas nos Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS. Com essa formação do funcionário diretamente ligado à área que ele vai operar, isso para a empresa é de um ganho muito grande. A parceria do governo federal com estados, municípios e sociedade civil está mudando a vida de milhares de brasileiros e brasileiras de baixa renda. As pessoas em si querem aprender e eu digo por mim que o conhecimento é a única coisa que ninguém tira de nós. É tão bom a gente ser independente, não precisar estar dependendo de ninguém e o Pronatac fez isso. E hoje eu posso dizer, eu sou uma camareira, tenho o meu diploma de camareira e vou tentar a faculdade. Por que não pode sonhar alto? Tem que sonhar alto e bastante alto. Meu nome é Fábio, eu sou operador e programador de CNC. O meu nome é Márcia e eu sou gamareira. Meu nome é Franciele, tenho 21 anos e sou operadora de centro de usinagem formada pelo Pronatec. Cidadania, trabalho e renda. Assim se constrói um futuro melhor. Assim se constrói um Brasil sem miséria. Vamos à nossa conversa. Secretário, vamos comentar um pouco sobre o Pronatec Brasil Sem Miséria e essa marca de um milhão aí que tem a maior importância, né? É muito importante essa marca, né? Nós atingimos um milhão com quase um ano de antecedência. Tínhamos a meta de chegar a um milhão de matrículas ao final de 2014 e já iniciamos o ano de 2014 com um milhão de matrículas. Isso é muito importante porque a gente rompeu com a série de preconceitos que existiam em relação à população de baixa renda e em relação aos cursos de qualificação profissional. Ao início do Plano Brasil Sem Miséria, muitos diziam para a gente que o problema da qualificação profissional do Brasil não estava na oferta da qualificação profissional. Já existiam instituições suficientes no país que ofertavam qualificação profissional. Diziam que o problema da qualificação profissional no Brasil estava na falta de interesse da população mais pobre em se qualificar. E o Pronatec, eu acho que traz, então, rompe com essa ideia de que a população mais pobre não quer se qualificar ou que não enxerga na qualificação profissional a possibilidade de melhorar o seu processo de inserção e ter atividades produtivas mais lucrativas e mais interessantes. Então, ele é um marco na história do país de mudança dessa mentalidade, mostrando que quando os cursos são de qualidade, são ofertados, pensam nas necessidades e nas dificuldades que a parcela da população menos escolarizada, que está fora da sala de aula há muito tempo, que não teve outras oportunidades de qualificação, quando a gente trabalha isso de maneira mais integrada, a população responde, comparece aos cursos, conclui os cursos, né? E é com muita alegria, então, que nós já ultrapassamos o milhão, estamos chegando a 1 milhão e 100 mil matrículas. Só em fevereiro deste ano, um mês, no verão, um pouquinho antes do carnaval, a gente teve 100 mil matrículas no Pronatec Brasil Sem Miséria. Então, realmente, é um marco em termos de oferta de serviços e de quebra de preconceito no país. Pois é, Chico Menezes, uma das preocupações era essa, né? É que poderia esbarrar esses cursos de qualificação na baixa escolaridade, que é realmente um dificultador, né? É, sem dúvida. Agora, o que o Tiago falava me lembrou o resultado de uma pesquisa que fizemos através do IBASE sobre o Bolso Família, antes de iniciar o Plano Brasil Sem Miséria, e já demonstrava-se naquele momento, nós fazemos uma pergunta para os beneficiários do Bolso Família, qual era o desejo principal deles em relação ao futuro. E eles falavam, em primeiro lugar, ter um emprego, um emprego formal, e a possibilidade de capacitação daquilo que eles não tinham tido acesso ainda. Onde esbarra dificuldade, né? No mercado de trabalho é a falta de capacitação, né? Exatamente. Como disse, aquela camareira, né? Que ela achava que a dificuldade dela era a idade, e na verdade era a falta dessa qualificação, né? Agora, como é que funciona, secretário, o programa? Quem pode participar? Qualquer beneficiário do Bolsa Família, ou quem não está no Bolsa Família? Como é que... Qualquer cidadão brasileiro acima de 16 anos pode participar dos cursos do Pronatec, mas nós temos toda uma estratégia diferenciada, direcionada para a população do Cadastro Único e do Bolsa Família. O que é isso? A gente começou a trabalhar com o serviço público que está mais próximo da população mais pobre, que é a assistência social. Então, os centros de referência da assistência social, que já tinham contato com o público, já mobilizavam o público do Bolsa Família, que fazem o cadastramento para o Bolsa, também se tornaram uma porta de acesso aos cursos de qualificação, convencendo a população de que aqueles cursos que estavam sendo ofertados eram direcionados para eles. E isso fez toda a diferença. Então, a porta de entrada, eu acho que é um dos elementos muito interessantes, e como a rede de assistência social em todo o Brasil entrou nesse processo, comprou a ideia do Pronatec e passou a trabalhar em cima disso. Mas, além disso, nós tivemos que também trabalhar... Então, a inscrição é pelo CRAES, como... A inscrição é pelo CRAES, Centro de Referência da Assistência Social. Isso, é a inscrição mais fácil de ser feita. Existe a possibilidade também da inscrição online no pronatec.gov.br. Mas, nós também tivemos que trabalhar uma mudança na mentalidade das instituições ofertantes da qualificação profissional. Como foi dito no vídeo, quem executa os cursos de qualificação são o Sistema S, Senai, Senac, Senat e Senar, os institutos federais, as redes estaduais de ensino técnico e tecnológico. Essas instituições não estavam acostumadas a trabalhar com público de baixa escolaridade e com público mais pobre. Então, tiveram que rever todo o seu material didático, requalificar os seus professores, mudar o horário. Antes, a gente tinha os cursos muito diurnos, durante a manhã e a tarde. Nós tivemos que estabelecer com eles o aumento dos cursos noturnos e a revisão de uma série de procedimentos para que os cursos fossem não só atrativos, do ponto de vista da matrícula, mas viáveis. Mas viáveis, né? Viáveis. Transporte, alimentação, abrangência nacional, secretário? Abrangência nacional. Nós chegamos agora a mais de 3 mil municípios no país, o que também é uma surpresa. A capilaridade que o programa chega com dois anos e meio, chegando agora a 3 mil, 300 e poucos municípios com vagas agora em 2014. E isso mostra que realmente está cada vez mais próxima à qualificação profissional daqueles que desejarem ingressar em um curso de qualificação. E como é que você vê a receptividade, porque tem que ser feito parcerias para que essas pessoas sejam incluídas após a qualificação, como o vídeo mostrou ali, né? Já tinha alguma parceria com a empresa local e tal. Como é que você vê a receptividade do empresariado brasileiro para esse tipo de ação? No mercado de trabalho em si, né? Nós temos informações que estão sendo dados muitos avanços nesse sentido. Eu acho que o governo federal está trabalhando ativamente nessa direção. É claro que sempre há muito o que fazer, né? Mas o próprio exemplo, os exemplos de sucesso dessa mão de obra dentro do mercado, e a gente sabe que nesse momento o Brasil tem necessidade desses técnicos se qualificando e com maior nível de qualificação, eu acho que vai ser exemplar para um bom resultado. Eu queria falar ainda um ponto, Lúcio, que acho que é muito importante também, no contexto do Brasil Sem Miséria, o aspecto da autoestima daqueles que estão... hoje que são o foco do programa, que são o objetivo do plano. E nesse sentido, a qualificação profissional é um elemento importantíssimo no sentido de fortalecimento da autoestima. Então, acho que tem esse papel também, que pode parecer subjetivo, sob esse ponto de vista, mas que é decisivo para os progressos que precisam ser feitos em relação a essa população. É subjetivo, mas você, né? Eu tenho estado em várias formaturas do Pronatec, e lá você vê objetivamente isso, né? O orgulho com que as pessoas apresentam o seu certificado, né? Em alguns casos, é um certificado de reconhecimento de competências que aquelas pessoas já tinham, né? Então, quando a gente fala de uma trajetória de vida dedicada a algumas atividades, né? E que concurso de qualificação, claro, aperfeiçoam a sua atividade, mas tem um reconhecimento também da capacitação adquirida durante a sua trajetória de vida, da sua trajetória profissional. E aí, a busca do... né? O convite que os formandos fazem aos seus familiares, aos seus amigos, né? E como isso contagia e realmente chama um grupo cada vez maior para participar dos cursos. E aí, estimula os filhos, né? Outras pessoas também. Com certeza. É uma reprodução, né? Isso. Agora, é importante destacar que os cursos, eles não são direcionados só para o emprego formal com carteira assinada. A possibilidade, você tem a possibilidade de fazer um curso de qualificação profissional e também poder exercer isso no seu próprio negócio, como um microempreendedor, né? Na economia solidária. Não, vamos falar isso já, assim, de todos os tipos de ações para promover a inclusão produtiva aí dessas pessoas aí do Brasil Sem Miséria. Mas temos daqui duas perguntas já de telespectadores. Angela Damasceno, do Rio de Janeiro, ela pergunta o seguinte, como faz para não ter uso eleitoral do programa este ano? Como a gente pode denunciar? Bem, as denúncias podem ser feitas por todas as ouvidorias existentes no governo federal, né? O próprio 0800 do MDS, ele está disponível para isso. Agora, o que a gente... Como os cursos estão sendo oferecidos em larga escala, né? E isso, as inscrições são feitas no CRAS, então, existem formas, pela própria dinâmica do curso, de blindar a utilização eleitoral de uma atividade como essa. Marco Antônio, de Brasília... Bom, como denunciar, aí seria, no caso, nas ouvidorias ou através do 0800 do Ministério? Isso. Nós aí podemos dar o 0800? Eu estou, sim. Bom, a gente, então, mais adiante, a gente transmite aí o número para a Angela Damasceno. Marco Antônio, de Brasília, ele pergunta o seguinte, não era o caso de investir muito mais forte em educação de base nessas áreas mais pobres? Sem isso, não se rompe ciclo da pobreza. Qualificação profissional é ótima, mas sem boas escolas fundamentais não adianta. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que uma coisa não deve ser vista exclusiva da outra. Eu acho que, justamente, vencer a pobreza, vencer a miséria exige diversas iniciativas que uma fortalece a outra. Sem dúvida, a melhor qualidade do ensino é um elemento essencial e que, sobretudo, projeta uma nova situação para as futuras gerações que vão estar no mercado de trabalho. Agora, a capacitação técnica daqueles que estão em idade de trabalhar, né? E que eu acho que, inclusive, contempla determinada formação que, às vezes, essas pessoas também podem ser carentes, é um elemento que só reforça esse movimento que o país está fazendo. Pergunta pelo Twitter, de Livinha. Ainda muitos brasileiros necessitando de qualificação profissional. Gostaria de saber se haverá o Pronatec Brasil Sem Miséria nos anos posteriores a 2014. É, eu acredito que o Pronatec agora seja uma ação permanente, né? Dado o sucesso. Na verdade, o Pronatec, ele reorganiza toda a estrutura da educação profissional no país. Aqui a gente está falando de uma parte do Pronatec, que é a formação inicial e continuada. Os cursos de curta duração, de 160 a 320 horas, né? Que fazem a qualificação profissional mais imediata. Mas também existe o Pronatec que trabalha o ensino técnico, que é aquele junto com o ensino médio, e o Pronatec de ensino tecnológico. Para a meta do governo Dilma é de 8 milhões de vagas no Pronatec como um todo, para toda a população. E como ele reestruturou a qualificação profissional e o ensino técnico no Brasil, eu encaro isso agora como uma política permanente. Porque nós ampliamos os institutos federais de ensino técnico e tecnológico, né? A gente tem uma rede ampliada que inclui a rede pública e a rede para-estatal, no caso o Sistema S, mas também instituições privadas e não governamentais. O que permite, então, dar continuidade para a política de qualificação profissional no Brasil. Bom, no primeiro bloco, a telespectadora Ângela Damasceno havia nos perguntado sobre formas para denunciar um possível uso eleitoral do programa. E, Ângela, o 0800 do MDS é 0800 707 2003. E aí, não só para denúncia, mas para qualquer informação, né, secretário? Exatamente. Qualquer informação, qualquer dúvida. E você também pode participar aqui com perguntas e comentários pelo e-mail cenasdobrasil.com.br Bom, nós estamos falando no primeiro bloco, ou falamos o bloco todo, sobre o Pronatec Brasil Sem Miséria, né? Vamos falar agora um pouco, secretário, sobre outras ações para a qualificação profissional e para a inclusão produtiva? Tá, qualificação profissional e o Pronatec é uma das portas de entrada para o mundo do trabalho, né? Mas a gente trabalha com outras formas também de ingresso, de integração da população, na verdade, melhorando os aspectos produtivos dessa parcela da população. Isso é importante a gente destacar, porque ainda existem aqueles que acreditam que a população mais pobre é pobre porque não trabalha. E isso não tem nenhum dado que comprove esse mito que relacione a pobreza com a falta de trabalho. Pelo contrário, né? Todos os dados indicam que a população mais pobre trabalha, trabalha muito, só que é mal remunerada, trabalha de maneira precária, muitas vezes em condições insalubres. Então, o que a gente está falando aqui é de melhoria do processo de inserção no mundo do trabalho. E do ponto de vista das regiões urbanas, além da qualificação profissional, a gente tem trabalhado com o fortalecimento do empreendedorismo, né? Eu tenho uma parcela grande da população que é empreendedora, que quer ser empreendedora e gosta de ser empreendedora. Porque tem o empreendedorismo por necessidade e tem o empreendedorismo por vocação, né? E a gente sente uma parcela da população muito grande que quer ser empreendedora. Então, fortalecer o pequeno negócio é muito importante para a gente. A qualificação é importante para isso, mas também o microcrédito, a assistência técnica e a possibilidade de formalizar o pequeno negócio que a lei do microempreendedor individual nos traz. A gente tem acompanhado no Brasil um processo de formalização dos pequenos negócios importantes, desde a sanção da lei do microempreendedor individual, né? E o que a gente percebe hoje é que quase 400 mil beneficiários do Bolsa Família se formalizaram como microempreendedores individuais nos últimos dois anos. Mostrando que quando você tem uma forma de acesso fácil, relativamente barata, que são R$ 34 a R$ 39 de contribuição mensal do microempreendedor individual, que dá acesso a ele ao CNPJ, que permite negociar com o poder público e com empresas, né? E o mais importante, talvez, dá acesso a ele à proteção da previdência social, né? Então, formalizar o pequeno negócio é muito importante para dar maior segurança para esse empreendimento. Então, o microempreendedor individual é muito importante. Mas também nós temos que pensar do lado do associativismo, das cooperativas, das soluções solidárias, que também estão presentes em todo o país. Então, o apoio às cooperativas tem sido uma política forte do governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária, onde a gente procura incubar e fortalecer cooperativas para busca de soluções conjuntas e do trabalho coletivo. Então, trabalhar a qualificação profissional, o apoio ao empreendedorismo, né? Que também crédito nessa história toda importante, né? E aí o advento do crescer foi essencial para o fortalecimento dos pequenos negócios. Ah, eu vou querer, daqui a pouco você explica um pouquinho sobre o crescer. Só gostaria de saber do Chico Menezes, o secretário falou da inclusão produtiva no meio urbano, basicamente, né? E no meio rural? Eu acho que tem ocorrido diversas iniciativas que vão no mesmo caminho. É, particularmente, o fomento à atividade agrícola que contempla o Brasil sem miséria, né? Que possibilita, sem necessidade de reembolso, financiamento para equipamentos e outras necessidades que o produtor rural precisa para produzir. E que vem mostrando resultados que são animadores. Eu queria, tinha até conversado com o Tiago sobre isso. Eu acho que tem um depoimento hoje forte, que é o que está acontecendo na região do semiárido. Por uma série de iniciativas. E aí o fomento entra também fortalecendo, né? As atividades lá são levadas à frente. E que nós tivemos, vivendo e continuamos vivendo, uma situação extremamente grave de estiagem, com uma diferença que se notabiliza em função do que ocorria antes. Que agora nós não temos, estamos tendo nem situações de fome, nem situações de saques. Como ocorria pelo desespero do quadro que se colocava naquelas situações secas. Avalia-se que a seca que ora ocorre está, talvez há 50 anos não ocorria nada parecido. Muito severa. Ela é extremamente severa. E no entanto, por um conjunto de políticas que se conjugam com essas políticas que permitem a inclusão produtiva ou permitem fortalecer a atividade do pequeno produtor mais pobre, vem apresentando um quadro novo. Sempre digo, não é que os problemas tenham acabado. As políticas estão sempre se aperfeiçoando. Mas eu acho que um aspecto que é sempre bom observar é quando temos a condição de articular diferentes iniciativas. E aí eu estou falando desde o Bolsa Família até o fomento rural, como é colocado. O crédito que é repassado também. A assistência técnica que o secretário se referiu. Inclusive, no programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que permite a compra e a garantia, portanto, de realização daquilo que produziu para esses agricultores familiares. Então, um quadro de políticas públicas que hoje coloca um marco diferente, mesmo em situações muito severas, como você dizia. No caso do semiárido nordestino, eu acho que é importante a gente destacar também o programa Água para Todos, que é uma iniciativa que foi acelerada com o Plano Brasil Sem Miséria. Já existia antes as iniciativas das construções de cisternas, feitas pela sociedade civil, em parceria com a ASA e com diversas instituições que trabalhavam no semiárido. Mas com o Brasil Sem Miséria, a gente acelerou muito esse processo. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente entrega no Brasil mais de 30 mil cisternas por mês. Então, isso é um processo acelerado de aumento da capacidade de armazenamento de água numa região do país onde isso faz muita diferença. E um aspecto importante nisso é que se iniciou com a água para o consumo, que era absolutamente fundamental. E não é só construir a cisterna, mas a família saber utilizar bem a água. Isso é chave para o sucesso do programa. E para a produção também? E isso que eu ia lhe falar. A articulação do semiárido, que é a ASA, sempre insiste nesse aspecto educacional da importância dele. E se introduziu depois a água para a produção, a segunda cisterna. É que também vem crescendo de uma forma acelerada. Então, eu acho que é a oferta de condições para que aquela agricultura que estava extremamente desacreditada possa cumprir um papel. E que a gente está vendo os resultados em função disso. Você tinha citado o Crescer, o projeto Crescer. Poderia falar um pouquinho mais o que é? O Crescer foi a ampliação para todo o país de uma experiência de sucesso do Banco do Nordeste no microcrédito produtivo orientado. Então, o Banco do Nordeste vinha desenvolvendo atividades de microcrédito, que chegam à população mais pobre, que chegam à população do Bolsa Família e que fazem toda a vida, toda a diferença na vida daquele beneficiário do Bolsa Família que pretende melhorar o seu pequeno negócio. É o microcrédito produtivo orientado. Microcrédito porque os valores são relativamente baixos e podem ser disponibilizados para famílias mais pobres. Produtivo porque é direcionado para a produção e orientado porque tem a presença de um agente que facilita o processo de acesso ao crédito e de aplicação daqueles recursos. E as pessoas procuram mesmo, assim, não ficam intimidadas com a questão do banco? Para você ter uma ideia, desde o lançamento do Crescer, há dois anos e meio, nós tivemos 2,7 milhões de operações de microcrédito realizadas por beneficiários do Bolsa Família. Quando a gente pega, isso são operações realizadas, quando a gente pega o número de beneficiários, chegamos a um milhão de beneficiários. Significa o quê? Que eles não só acessaram a vez, como pagaram o crédito que acessaram e já acessaram novamente, mostrando um processo de progressão, de utilização do crédito no seu próprio negócio de maneira sustentada. Então, não é um endividamento irresponsável, muito pelo contrário, é um endividamento aplicado no seu próprio negócio. E as experiências que a gente tem visto... Para isso, tem que estar formalizado. Não precisa estar formalizado. Para acessar o Crescer, não é necessário estar formalizado. Existe um estímulo à formalização quando o negócio já está mais assentado, com a possibilidade de realmente ter uma sobrevivência no longo prazo. Então, desmistifica, Chico, para você, aquela questão da acomodação, que o programa poderia trazer, isso daí cai por terra. Eu acho que não é tanto a questão da acomodação, ou não é a questão da acomodação, mas essa camada da população não tinha acesso antes a essas possibilidades. Inclusive, o medo que se falava, que as pessoas mais pobres tinham medo em relação ao crédito, estava relacionado primeiro às dificuldades para acessar o próprio crédito. E depois o desconhecimento. Na medida que se apresenta e se apresenta com uma afeição que possibilita esse acesso, eu acho que vai desmitificando esses aspectos. É, porque muita gente fazia alguma declaração desse tipo, de termos de desconfiança em relação ao banco ou em relação à formalização, ter que pagar impostos e tal. Mas aí o microempreendedor individual facilitou isso daí, né? É, o Pronatec, o microempreendedor individual, crescer, mostra para a gente que quando as políticas públicas são pensadas e direcionadas, ouvindo e percebendo as carências e necessidades da população mais pobre, que a resposta é imediata. Em todos esses casos, a gente vê bem isso. Então, quando diz burocratiza, deixa mais barato, olha as necessidades e as vontades da população, a resposta vem de maneira muito rápida. Bom, vamos já falar um pouquinho mais disso. Eliana Camila, de Boa Saúde, Rio Grande do Norte, ela diz o seguinte, O Pronatec Brasil Sem Miséria fornece uma bolsa de alimentação e transporte, porém eu não tive acesso ao mesmo. Gostaria de saber quais os critérios para essa bolsa, já que não tive nenhuma falta e nunca recebi e outros colegas que faltaram receberam. É, os recursos são repassados, são o que a gente chama do auxílio estudantil. Eles são repassados para gasto com transporte e alimentação dos que fazem o curso. O material didático é gratuito e o curso também é gratuito. Tudo pago pelo governo federal. Ela deveria receber. É, no caso, se a instituição executora, se ela ofereceu o lanche para os estudantes e se ela mora muito próximo da residência, que não justifique a necessidade de se locomover por ônibus, só neste caso que não recebe um recurso adicional para as suas carências, porque já está coberto pela instituição. Só se der para ir a pé para o curso. Exatamente. É a única situação em que a pessoa não receberia. Não recebe o auxílio. Então, ela deveria, no caso, se ela não está enquadrada nessa situação, ela deve, então, ligar para o 0800. Isso e explicitar o seu caso. Então, Eliana Camila, é o 0, eu vou repetir, o 0800 do MDS, 0800 707 2003. Você liga para lá para saber por que você não recebeu esse auxílio. Vocês falaram em associativismo, no estímulo associativismo. Vem crescendo também com essas ações do Plano Brasil Sem Miséria? A gente percebe um crescimento significativo, tanto no número de cooperativas quanto de associações no Brasil. A Secretaria Nacional de Economia Solidária vem trabalhando com modelos, seja de incubadoras de cooperativas, mas também de apoio e assistência técnica. E algumas estão, realmente, a gente tem o papel aí de estímulo a que sejam envolvidas em alguns negócios específicos. Um caso que a gente vem trabalhando muito no governo federal, com muita atenção, é a incorporação das associações de catadores no processo, agora, de fechamento dos lixões. Então, o Brasil tem uma meta de fechar os lixões a céu aberto até o final de 2014. E nós estamos trabalhando para não só fechar os lixões, mas trabalhar no processo inclusivo, melhorando as atividades de catação, então, com grupos associados, trabalhando com todo o processo de separação do lixões. Para que eles se incluam na nova cadeia produtiva, ou qualificando para outros serviços onde isso não houver possibilidade, seria o caso. É, é outra, é, gerando outras possibilidades também. Mas esse apoio a associações e a cooperativas é essencial no processo de resgate e melhoria de cidadania. E no meio rural? Também se expandiu muito e eu queria também citar, eu já havia me referido antes, o programa de aquisição de alimentos. Esse programa incentivou bastante a criação e o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo. Até porque, na produção de alimentos, você tem que garantir um fornecimento constante, seja as associações que recebem esses alimentos, ou seja, em relação à alimentação escolar, ou o que for, você tem que ter uma, não pode um dia ter e outro dia não ter. E quando você se associa, faz o cooperativismo, você consegue cumprir melhor essa e outras necessidades que se colocam. Cresceu bastante o associativismo, acho que cresceu também o reconhecimento de quanto que o pequeno agricultor pode se beneficiar, pode se beneficiar, se associando. Bom, eu gostaria que nesse bloco a gente fizesse um grande balanço desses anos do Plano Brasil Sem Miséria, que começou em 2011. O que teve de avanço nesses anos? O que teve de aprendizado? Porque, enfim, muita coisa foi sendo desenvolvida e aprendida ao longo dos anos. Eu acho que foi um processo muito rico de aprendizado e também surpreendente em termos de resultados. Então, nós discutimos no início do ano de 2011 uma série de desafios que precisavam ser enfrentados para que a gente conseguisse, ao final de quatro anos, dizer que o Brasil superou a extrema pobreza. Ou seja, nós já identificávamos naquele momento que, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de desenvolvimento, inclusive das suas políticas sociais, o país estava preparado para dar um salto ainda maior do que os avanços que já vinham sendo conquistados desde a Constituição de 88, quando a gente tem aí um processo de aprimoramento das políticas sociais e de avanço dos indicadores sociais no país. No início do plano, a gente tinha alguns desafios que foram enfrentados de imediato. O primeiro deles foi identificando, dentro de um programa já de sucesso, que era o programa Bolsa Família, como aprimorar um programa de sucesso para que ele ainda pudesse ser mais eficaz e efetivo no sentido de combater a extrema pobreza. E nós identificamos, dentro do próprio Bolsa Família, 22 milhões de brasileiros que, mesmo recebendo o benefício e com sua renda própria, não superavam a linha de extrema pobreza estabelecida para o Plano Brasil Sem Miséria. Então, a primeira grande medida foi rever a estrutura de benefícios do Bolsa para permitir que essas famílias ultrapassassem a linha de R$ 70. E nós ampliamos em quase 60% os benefícios do Bolsa Família naquele momento, permitindo, então, que as famílias ultrapassassem esse patamar. Mas nós sabíamos que tínhamos outros desafios. Um, buscar as famílias que ainda não estavam no Bolsa Família e que tinham perfil e que precisavam ser encontradas. Então, toda a estratégia de busca ativa, de procurar as famílias que ainda não tinham sido integradas nos programas sociais, foi desenvolvida junto com a assistência social, com a educação e com a saúde. E nós encontramos, incluímos e já estão recebendo benefícios do Bolsa 1 milhão e 100 mil famílias que eram extremamente pobres naquele período. Então, esse avanço foi muito grande. Agora, nós não pudemos, não podíamos e não pudemos nos contentar apenas com a transferência de renda. E os desafios, né? Então, na inclusão produtiva, esses nós já tratamos no decorrer do programa, mas tínhamos também desafios em relação a serviços, né? Serviços essenciais para que essa população tivesse um atendimento integral das suas carências. E trabalhamos principalmente com educação, com saúde e com assistência para aprimorar os serviços direcionados a essa parcela da população. Eu vou dar só dois exemplos, dado o tempo que a gente tem. Um, a ampliação do acesso a creche. Então, era colocado como um grande desafio a ampliação do acesso a creche e a crianças do Bolsa Família. E nós conseguimos, nesses anos, ampliar o número de crianças do Bolsa Família em creche e tivemos a surpresa, grata surpresa no ano passado, de chegar a 580 mil crianças do Bolsa Família matriculadas em creche no censo de 2003. Isso é uma verdadeira revolução. A gente saber que uma em cada cinco crianças do Bolsa Família já estão matriculadas em creche. Então, tendo um atendimento do zero aos três anos, que é essencial para o seu desenvolvimento futuro. Estamos satisfeitos? Não. Queremos ainda ampliar esse processo. Estamos fazendo isso junto com as prefeituras, estimulando as prefeituras para que ampliem as suas vagas, mas ampliem as suas vagas pensando na população mais pobre. A saúde também utilizou os dados do Brasil Sem Miséria para rever as suas políticas e as suas ações. Então, as unidades básicas de saúde que estão hoje em construção e sendo entregue, as UPAs e o próprio programa do Mais Médicos, são resultados de um novo olhar da saúde à população mais pobre, levando os serviços de saúde mais próximos da população para facilitar o acesso da população mais pobre. Então, são exemplos muito concretos de como trabalhar de maneira rápida e desburocratizada, alcançando a população mais pobre. Vou falar um pouco do ponto de vista da sociedade, no sentido de que, de fato, quando chegamos em 2010, nós podíamos ter uma avaliação muito positiva, não só das políticas sociais, o quanto que elas tinham avançado e a abrangência que elas tinham assumido, mas do próprio papel que o Brasil começava a ter reconhecido, inclusive no mundo todo. No entanto, causava um grande incômodo a gente verificar ainda uma camada que não era desprezível da população, vivendo em situações extremamente precárias. E que, apesar de todas as políticas sociais, a gente até dizia, eles parecem invisíveis, mas também não eram invisíveis. Eles, inclusive, circulavam na rua, na nossa frente, quando nós sabíamos onde eles estavam nas áreas rurais, mas as políticas não conseguiam chegar até eles. Quer dizer, nesse sentido, e a sociedade civil também participou no processo desse salto que se deu para a busca da erradicação da extrema pobreza, Nesse sentido, eu acho que houve um acerto quando se conjuga os três eixos, o lado da transferência de renda numa economia monetarizada como a brasileira. Você, em qualquer parte do Brasil, você já não pode mais pensar as pessoas viverem sem o mínimo de renda, a questão do acesso aos serviços e a questão da inclusão produtiva. Ora, eu acho que foram feitos progressos significativos nesses três eixos. Eu queria um pouco considerar, até tem sido muito repetida a expressão de que a pobreza extrema da porta de casa para dentro já está bem equacionada. De fato, eu inclusive trabalhei com o tema da alimentação, eu posso dizer que podem ainda ocorrer casos, sempre ocorrerão, mas a gente não tem situação mais de fome como dez anos antes tinha. Mas nós encontramos ainda, e vamos olhar a porta do lado de fora, dificuldades grandes, sobretudo no aspecto do acesso aos serviços. Eu acho, inclusive, todos devem estar bem lembrados que as manifestações... Aí inclui tudo, educação, saúde... Educação, saúde, e eu incluiria também aspectos como transporte, a garantia de segurança, e que as maiores vítimas dessas precariedades são as camadas mais pobres da população. As com mais precisão. Eu antevejo assim que certamente o acesso aos serviços, de fato, é o maior desafio que se tem. Claro que de formas diferenciadas, mas acho que esse precisará ser o grande esforço no futuro para esse passo maior de definitiva superação dessas condições de pobreza mais extrema da população. Secretário, o que você acha que são os principais obstáculos, e as principais dificuldades ainda para que se consiga a superação, a erradicação da extrema pobreza, e também abranger todos os que precisam? Bem, eu acho que a gente está caminhando muito rapidamente nesse sentido. Ainda não estamos caminhando na mesma velocidade no que se refere à qualidade de serviço. Isso, a gente precisa realmente reconhecer isso e colocar isso como um grande desafio. O Chico coloca para a gente uma agenda de futuro que eu acho que é essencial e que está dentro das nossas perspectivas de como trabalhar. Então, ao mesmo tempo, incluir, aumentar o escopo das ações, mas também melhorar a qualidade do que está sendo ofertado. Então, não é só oferecer os serviços, mas oferecer os serviços com a qualidade que a população quer, deseja, e que o país, inclusive, necessita. Então, isso vale para a educação, isso vale para a saúde, mas isso vale para as questões como transporte, habitação, saneamento, que são agendas que precisam ser aceleradas no país. Então, quando a gente faz todo o debate em torno dos avanços que tivemos em termos de indicadores sociais no Brasil nos últimos anos, por um lado, a gente não pode naturalizar isso e achar que isso foi um processo que aconteceu num passe de mágica do nosso desenvolvimento. Não foi. É resultado de decisões políticas, é resultado de políticas públicas acertadas, que são reconhecidas internacionalmente, que a gente precisa valorizá-las e respeitá-las, mas a gente tem que saber também que as demandas, elas se movimentam e isso é muito bom. É assim que a sociedade evolui e é assim que a gente precisa trabalhar. Bom, a telespectadora Lívia Freitas, da Bahia, ela mandou um e-mail dizendo o seguinte, existe uma situação que tem gerado situações de evasão de alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria, o conteúdo teórico exigido pelas unidades ofertantes. Como muitos desses passaram anos longe das escolas, muitas vezes não conseguem acompanhar o ritmo dos assuntos abordados e acabam desistindo. Não seria o caso de rever essa obrigatoriedade de conteúdos teóricos extensos e passar a dar destaque à parte prática dos cursos? Já ouvi muitos alunos tocando neste ponto. A gente, eu acho que ela tem toda razão, a gente tem se esforçado muito por isso, de trazer os cursos para que sejam mais práticos possíveis, como eu disse, revendo o material pedagógico, e a gente tem tido sucesso nisso. A evasão era uma preocupação muito grande quando nós iniciamos o Pronatec, ainda é, a gente observa os indicadores de evasão e vê que eles são mais baixos do que nós esperávamos. Nós ainda estamos finalizando os estudos em torno da questão da evasão junto com o MEC, com o IPEA e com outras instituições que têm trabalhado nessa temática. E a gente tem visto que a evasão, neste caso, tem sido menor do que em outros cursos, mas sempre existem aprimoramentos necessários. Então, vamos olhar com carinho esse caso depois, saber qual é o município, qual é o curso, quem é a entidade executora. Ela só fala que é da Bahia, ela não fala do município, mas já ouviu vários depoimentos nesse sentido. Você quer comentar alguma coisa, Chico? Não, acho que é aquele processo de aprender fazendo. Então, na realidade, acho que todos esses programas, se isso não diz respeito só ao Pronatec, foi bom que eles começassem, não poderia ficar esperando ter a melhor fórmula para depois colocá-la em prática, porque senão não começava nunca. Agora, o que ela traz como depoimento é, inclusive, possivelmente uma contribuição para se avançar mais, para se evoluir mais nessa implementação do programa. Bom, queria também agradecer a participação de Terezinha Maria de Oliveira, de Belo Horizonte. Só chegou para mim aqui o nome dela, não chegou ainda o comentário. Enfim, vamos aí aguardar. Bom, a gente falou muito aqui que para a superação da extrema pobreza, da pobreza, enfim, para o sucesso do Plano Brasil Sem Miséria, são necessárias políticas integradas, várias ações integradas. Quais são os desafios aí nessa gestão? O Plano Brasil Sem Miséria ganhou, inclusive, uma premiação num concurso de gestão pública, agora, recentemente, mas também devem ter desafios nessa área. Gostaria que vocês comentassem. O Plano Brasil Sem Miséria foi um dos vencedores do concurso de inovação da ENAP. Isso nos orgulha muito, porque mostra não só os resultados que nós temos, mas como o desenho dele foi inovador. O desenho ao repensar os programas e as políticas, procurar os pontos cegos da política social, aonde a gente ainda não vinha trabalhando bem, rever toda a lógica de atuação federativa, então, com atuação conjunta com os estados e com os municípios, e também no nosso processo de diálogo social. Nós temos que lembrar que o Plano Brasil Sem Miséria, ele foi construído e discutido com a sociedade antes do seu lançamento, ele passa por momentos de monitoramento, a cada seis, sete, oito meses, a gente se reúne com a sociedade civil para discutir os seus resultados e para ver políticas para frente. Então, tudo isso são realmente aspectos inovadores do plano que levaram a ele ser reconhecido como uma das dez iniciativas inovadoras da gestão pública no Brasil. Bom, o nosso tempo chegou ao final. Eu vou dar um minuto para cada um, para as considerações finais de vocês. Francisco Menezes. Primeiro, desafios dessa magnitude, de vencer a pobreza extrema, exigem, de um lado, políticas públicas efetivas e vontade política do governo de executá-las. O governo vive, e o Estado vive defrontado com enormes outros desafios, mas a persistência, a disposição de perseguir essas metas. Da mesma maneira, exige a participação da sociedade, né? Isso é vital. O engajamento da sociedade, que não é uma bandeira de governo. Vencer a pobreza extrema é um desafio histórico para toda a sociedade brasileira. Então, o engajamento da sociedade é fundamental. Muito obrigada pela sua participação. secretário? Eu diria que a gente precisa, nós, governo, sociedade, nós temos muito a nos orgulhar dos resultados que tivemos em termos de política social nos últimos anos. A gente não pode naturalizar esse processo, não pode achar que isso aconteceu por geração espontânea. Isso acontece por conta da batalha diária de servidores públicos, da sociedade civil engajada, da população que quer melhorar, que quer ter melhores possibilidades e acesso. Então, o Brasil Sem Miséria, eu acho que juntou todas essas vontades, explicitou isso e colocou isso de maneira muito clara, a partir da determinação presidencial, mas com apoio dos governos estaduais, dos municípios. Então, os resultados que nós temos precisam orgulhar ao país. Não é só o resultado de governo, mas é um resultado da nação brasileira que precisa ser comemorada. É claro, pensando os desafios para frente, mas sem deixar de reconhecer os avanços que tivemos. E para maiores informações, é o www.brasilsemmiséria.gov.br. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje, falamos sobre o Plano Brasil Sem Miséria. Agradecemos a presença de nossos convidados, Tiago Falcão, secretário extraordinário para a superação da extrema pobreza do MDS, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Francisco Menezes, pesquisador do IBASE, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e consultor da Action Aid Brasil. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. E você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho